No começo era tudo diferente Você ligava e procurava pela gente O que aconteceu? Eu sempre me pergunto o tempo todo se o erro foi meu Não havia mais amor, você sabia disso? Era briga, era intriga, era tanto conflito Até que tentei Cheguei no meu limite, foi o fim e com você parei Tudo bem, entendo, aceito sua decisão Eu errei Será que a separação vai ser melhor? Vai ser melhor Quantas vezes te falei pra rever o seu jeito Entre a gente sempre tinha que haver respeito Mas não ligo Juro que vou mudar Logo agora que perdeu Não vou me acostumar Fazer o teu azar é seu Tá bom, errei Me desculpei Fiz de tudo pra provar Juro que vou mudar Logo agora que perdeu Não vou me acostumar Fazer o teu azar é seu Tá bom, errei Me desculpei Fiz de tudo pra provar Errado foi você de não voltar No começo era tudo diferente Você ligava e procurava pela gente O que aconteceu? Eu sempre me pergunto o tempo todo Se o erro foi meu Não havia mais amor, você sabia disso Era briga, era intriga, era tanto conflito Até que tentei Cheguei no meu limite Foi o fim e com você parei Tudo bem Entendo, aceito a sua decisão Eu errei Será que a separação Vai ser melhor Quantas vezes te falei Pra rever o seu jeito Entre a gente sempre tinha Que haver respeito Mas não ligo Juro que vou mudar Logo agora que perdeu Não vou me acostumar Fazer o teu azar é seu Tá bom, errei Me desculpei Fiz de tudo pra provar Juro que vou mudar Logo agora que perdeu Não vou me acostumar Fazer o teu azar é seu Tá bom, errei Me desculpei Fiz de tudo pra provar Errado foi você de não voltar Juro que vou mudar Logo agora que perdeu Não vou me acostumar Fazer o teu azar é seu Tá bom, errei Me desculpei Fiz de tudo pra provar Juro que vou mudar Logo agora que perdeu Não vou me acostumar Não vou me acostumar Fazer o teu azar é seu Não vou me acostumar Não vou me acostumar Tchau.